Quem sabe aqui ó, eu tenho um Skyline também né, o Sul para os Vilosos Furiosos, então eu vou estar fazendo um vídeo hoje dessa miniatura top ó, esse de baixo também. Fala gente, vocês bem-vindos ao canal Bruno Ferreira aí com mais conteúdos legais para vocês e hoje é aquele conteúdo de eu estar mostrando aí minhas Hot Wheels dando continuidade que eu vi que vocês gostarem muito e já sabe né gente ó, aqui tá o meu canal, curte, comente, se inscreva muito, esse dia eu tava bem parado com o vídeo, mas é que eu tô na correria gente aí para vocês no meu canal, então sigam aqui no Instagram também e no meu Instagram gente, eu vou estar colocando lá uma lojinha lá, com vários produtos aí para vocês, então corre lá, dá uma olhada, tem fone, vai ter bastante coisa legais para vocês e um preço também bacana, então bora lá para esse vídeo de hoje, ali das miniaturas. Então eu virei a câmera aqui né gente, da frente, vou estar mostrando aí de novo aí minhas miniaturas, esses aqui eu já mostrei né, uma por uma, esses também eu mostrei aí o Dodge né, agora vão esses três e eu vou estar chegando aí na Ferrari, eu sei que vocês estão bem curiosos aí para estar olhando aí as minhas Ferrari, eu vou estar tirando aqui, pera aí eu vou dar um aqui gente, porque é pesado aqui eu vou estar tirando, pera aí, já venho, vou estar pegando aqui ele gente, o quadro, expositor, tá colocando aqui como sempre né, vou abrir aqui ó, quem sabe aqui ó, eu tenho um Skyline também né, o Supra do Velho Furiosa, então vou estar fazendo um vídeo hoje dessa miniatura top ó, vamos ver esse de baixo também, e esse também, esse Dodge, e aí eu fazendo desses três, aí eu venho para as Ferrari gente ó, fazer o vídeo delas com calma aí, então, bora lá para esse conteúdo, eu vou estar colocando ali, em cima aí, onde eu gravo né, então bora lá para esse vídeo então, são esses três aqui né gente, eu vou, eu vou estar, é desculpa aí gente, se o vídeo tiver um pouco, é meio escuro, é que eu vou ter que comprar aqueles negócios de luz aí, que tem né, para os YouTube usar, para dar uma clareada, quando faz o vídeo, porque aqui tá claro, mas tem hora que fica um pouco escuro gente ó, ele tem que ficar, assim, com essa luz né, então eu vou estar comprando aí também com calma, para eu estar trazendo um vídeo aí, com qualidade para vocês aí do meu canal, então sempre eu tenho que estar clicando aqui no, na câmera do meu celular, para estar ficando claro gente, tá bom, então, é uma guerra aqui, eu lutando com essa câmera, mas, vai vir coisa melhor aí para vocês, eu vou estar comprando coisas com mais qualidade, para trazer vídeo aí para o meu canal, então, é, quero que vocês comentem, qual desses três vocês vão gostar mais, comente aí mesmo, que eu vou estar de olho aí, e fico ligado aí, na minha lojinha aí, que eu vou estar soltando aí no meu canal, muita coisa legais para vocês aí gente, eu vou estar sempre deixando o link abaixo aí do meu vídeo, então, o primeiro é esse, vamos filmar ele aqui com mais calma, tá focando, esses aqui gente, era quando eu trabalhava na loja de brinquedo, é, eu nem ligava, assim, para coleção e tudo né, eu não era colecionador, na verdade né, eu comprava porque eu achava bonito né, sem interesse nenhum, eu não conhecia, é, porque o que parece, eu não conhecia qual que era os mais raros, qual que era aterrante, naquela época não tinha nada disso, e aí eu comprava, o que eu gostava, eu olhava e ia comprando, como foi ver, eu fiquei com todos esses aí gente, e por aquilo que pareça, que nem ali ó, tá o meu, tá o quadro ali né, deixa eu focar aqui, aqueles ali tipo, eu não sabia que era raro e tudo, é, todos aqueles carrinhos ali, é, foi do meu gosto mesmo, eu olhei, gostei e fui comprando né, e hoje em dia tá aí, as, a raridade né, que virou, então eu tenho esse azulzão, top demais, eu acho ele muito bonito, bem originalzão né, A pintura dele tá, nova, nova gente, raridade ó, que nem aqueles, eles na, na vida real mesmo, carro né, vale uma nota esses carros assim, Eu vou esquecer, não sei se esse é o Opala, depois eu vou tá vendo o nome dele, A traseira dele ó, tá vendo, ó a largura das rodas, Tem um símbolo aqui da Hot Wheels né, e ele é um azul, azul, bem metálico né, bem bonito mesmo, uns bancos ó, dá pra ver certinho, Tudo preto, tudo preto, também, deixa eu ver aqui, ó o painelzinho ali, as rodinhas miniatura, top gente, Não tá falando aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que tá colocando aqui, eu tenho medo até de arranhar, É, 2011, tá mostrando aqui, Chevrolet SS, GM, depois eu vou pesquisar quanto que tá essa miniatura aqui gente, Deixa ela aqui de canto, depois vem esse, que é um modelão antigão também né, Por dentro dele, ele é cromado ó, painelzão, as rodas né, maior, a de trás, da frente é menor, Mas, bem top as rodas, embaixo dele é amarelo, tem, não sei se é uma patrocinadora né, Bilondon, não sei, deve ser alguma marca sobre carro, alguma coisa do tipo, mas essa miniatura também é bonita essa cor hein, Olha a traseira, e agora que eu vi também, agora tem o teu nome aqui atrás também, os pneus largão também, e a frente é baixa né, Olha, tá vendo, a traseira é alta, e a frente é baixa, e é grande a miniatura ó, tá vendo, e todas elas a gente tem prefeito e estado, Olha, filmar a frente, a frente, bem topzão também hein, deixa, ah deixa eu filmar embaixo né, que eu não filmei, é amarelo tá vendo, Não sei se dá pra, Grand Torino Sport, é 72 Forge Grand Torino Sport né, tá escrito ali, Então, vou deixar, as máquinas ali né, e também tem esse, esse aqui também é grande, olha o tamanho, é um Dodge também né, A mesma roda daquele, só que as rodas tem um risquinho aí, vermelho né, bem verdão, miniatura aí bem diferente também, Olha, tá vendo, verde com branco, Dodge, o aerofoil dela é muito alto gente, olha, O carro, Traseira, a largura dos pneus, Tem um símbolo da Dodge dos dois lados, o Hot Wheels também, Os bancos ali né, Vou filmar aqui em cima, Tá filmando na frente pra vocês verem, é bem pontuda, Deixa eu ver aqui atrás, Todo cromadão também, É, tá escrito ali, vamos ver, Mader em Malásia, X1638, É, não sei se aquele é o nome dele ali né, Mas tem as, Identificações aqui embaixo né, Mas esse é um Dodge né, na verdade, Então, é, comente aí gente, qual que vocês mais gostaram aí, Primeiro, Segundo, Ou terceiro aí, comente que eu vou estar de olho, E obrigados a todos aí do meu canal, que estão curtindo, E comentando também, assistindo, E me ajudando também né gente, Tchau, tchau, tchau. E aí